Meu irmão, minha irmã, venho convidar você a participar da missa que será celebrada às sete horas da manhã, neste domingo, na capela da Fundação Nazaré. É uma missa da família Nazaré, para a família Nazaré, e agradecendo aos membros todos desta família pelo que estão fazendo e que vão fazer, e sei, para a nossa rede de comunicação da Arquidiocese de Belém. Espero, portanto, que você esteja presente a esta missa domingo, às sete horas da manhã. Que Deus escute a nossa oração, agradecendo com seus dons a todos que generosamente pertencem a esta família Nazaré. E, da sua parte, veja esta missa como um momento de fraternidade maior ainda entre todos aqueles que, irmãos e irmãs uns dos outros, formamos a família Nazaré desta Arquidiocese de Belém.